Olá, você é seguidor do nosso portal de conteúdo, doutores do Excel. Hoje a dica é uma dica inovadora e eu resolvi gravar um vídeo, porque só fazendo e demonstrando é que vocês vão conseguir entender a praticidade dessa dica. Tudo bem? Nós vamos usar dois recursos do Excel, que é o recurso de tabela dinâmica, junto com o recurso de formatação condicional. O propósito desse vídeo não é explicar profundamente o que é uma tabela dinâmica ou o que é uma formatação condicional, até porque existem os nossos cursos que explicam a fundo toda a teoria e o conceito, mas é usar essa ferramenta de uma forma integrada e automática. Tudo bem? Então vamos lá. É claro que eu vou explicar um pouquinho, de uma forma introdutória, como usar essas duas ferramentas. Vamos partir de um seguinte caso. Eu tenho aqui um exemplo de um banco de dados. Vocês podem ver que esse banco de dados é grande, tem colunas, linhas e dados armazenados. E eu preciso gerar um relatório que é a soma das vendas por região. Tudo bem? Então o que acontece? Eu vou fazer o quê? Uma tabela dinâmica. A tabela dinâmica é a grupa, faz análise de grandes dados, nesse caso, e consegue trabalhar com a informação de um método mais dinâmico. Então eu vou posicionar aqui, em qualquer lugar. Caso essa tabela já esteja aqui formatada como tabela, melhor ainda. Por quê? O que é formatar como tabela? Eu escolho um design e ele deixa a tabela de um modo dinâmico, colocando um nome. Então eu não fico me preocupando mais com endereços. O que eu fiz? Eu já deixei ela como tabela, escolhi um design, ela já está preparada. Então agora eu venho aqui em inserir, tabela dinâmica, confirmo. Pode ver que eu até coloquei um nome para a minha tabela, chamada vendas. Quero uma nova planilha e vou dar um OK. Tudo bem? Bom, ele gerou aqui já um relatório e eu vou brincar de cruzar as informações. Como eu disse, vamos já fazer o relatório de soma de venda por região. Então a região eu vou jogar na linha, para ele colocar aqui para mim as regiões. E o valor de venda eu vou colocar nos valores, deixando uma soma. Quem quiser, vem aqui no botãozinho, configuração de valor, formato de número e coloca um formato interessante. Por exemplo, moeda ou contábil, para ficar mais bonito, certo? O vazio é por qual motivo? Se vocês olharem aqui, eu tenho uma região vazia, certo? Então eu vou colocar aqui, vou preencher com SU, vou colocar um valor, um valor unitário e a data de hoje. E aí vocês vão ver que ele não vai mais constar vazio lá. Vou voltar e eu vou dar com direito um botão atualizar. Ele vai dar um refresh e sumiu o vazio. Então esse é um conceito básico, é claro que uma introdução à tabela dinâmica. O que você faz aqui, altera ou inclui, está concatenado, está vinculado, vamos dizer assim, com a tabela dinâmica. E ele agrupou os valores para cada região sem repetir. Ótimo! Até aí todo mundo vai esquecer de fazer uma tabela dinâmica. Qual é o diferencial nessa videoaula? Às vezes eu preciso deixar esse valor aqui como um indicador, tudo bem? Às vezes é uma análise de uma meta, às vezes é alguma coisa que eu preciso indicar visualmente. Então o que a gente faz? Geralmente a gente vem aqui, seleciona, vai aqui na guia página inicial, formatação condicional, e escolhe aqui uma barra de dados, ou uma escala de cor, ou geralmente sempre o conjunto de ícones. Então eu vou escolher um conjunto de ícones para vocês verem. Por exemplo, as bolinhas. Olha o que ele já fez. Montou um ícone para mim, uma análise visual desse valor. Ótimo! Mas aí que está o problema. Dois erros possíveis. Colocando o valor, qual é a regra disso? Ele deu uma estimativa sozinho, né? Ele fez uma distribuição e uma média e conseguiu distribuir. Segunda coisa, isso incluiu uma nova região aqui embaixo? Por exemplo, eu vim aqui no banco de dados, lançar uma nova região, né? E aí, a bolinha será que vem? Então eu vou fazer um teste para vocês verem. Eu vou vir aqui, vou incluir um novo produto, certo? Por exemplo, aqui o AF, região norte. Colocar uma região que não existe ainda. Tudo bem? Legal! E aí o que vai acontecer? Eu vou vir aqui e vou dar um atualizar na tabela dinâmica. Pode ver que a região norte apareceu. Mas e o indicador? Apareceu? Não! Por quê? Porque quando você criou esse indicador, você selecionou essa área. E não uma área dinâmica. Então vamos lá. Vamos fazer agora a integração da tabela dinâmica com a formatação condicional. Então eu vou remover primeiro esses indicadores, porque desse jeito não está legal. Quem não lembra? Seleciona. Formatação condicional. Limpar regras das células selecionadas. E aí que vai entrar a brincadeira. Eu vou vir aqui. Eu não vou selecionar. Como eu estou falando de uma tabela dinâmica, eu já sei que pertence a esse campo. Valor de venda, valor de venda. Então eu vou apenas deixar o meu cursor em cima de um dos valores do campo valor de venda. Vou ir lá em formatação condicional. Certo? E vou vir aqui em nova regra. Certo? Nova regra. E aqui que é o legal. Então o que eu vou fazer? Aplica-se a regra A. É só essa célula? Ou é só as células selecionadas? Não. Se eu limitar algumas células selecionadas, se incluir não vai participar automaticamente da inclusão dos ícones. Então é aqui que está o segredo. Eu vou clicar na segunda opção. Todas as células mostrando o valor do soma de valor de venda. Quem é a soma de valor de venda? É o campo. É o campo inteiro da tabela dinâmica. Independente se ele cresce ou se ele diminui. Então automaticamente ele já vai conseguir fazer isso dinamicamente. Tudo bem? Então troca a opção. E vamos montar o ícone. Aqui embaixo a gente tem um monte de opção para montar análises. Eu vou escolher aqui a opção ícones. Tudo bem? E aqui ele vai abrir a opção para montar. Então vocês escolhem. É uma brincadeira. Quero esse, quero esse, quero esse. Então vamos lá. Escolhi o ícone. Eu vou vir aqui e vou falar assim. A minha lógica. Eu posso personalizar. Então vou colocar assim. Verde. Quando o valor for maior que 67%. Ou não. Às vezes eu não quero porcentagem. Eu quero número. Então eu vou vir aqui em número. Troquei. Troquei. Vocês estão vendo? E vamos montar. Vou colocar um exemplo para vocês. Mas depende muito do problema do dia a dia. Pense aí no caso do trabalho de vocês. Então vamos lá. Verde. Quando o valor for maior ou igual que 10 mil. Movimento de baixo. Amarelo. Quando for menor que o de cima. Ele já pega sozinho. E maior ou igual que. Vou colocar aqui. 6 mil. Se eu der um tab. O de baixo. Vai ser quando for menor que o de cima. Você viu que ele já montou a lógica para você. Tudo bem? Então. Pensem aí. Em como vocês podem administrar isso. De acordo com o problema. O importante é trocar aqui para todas as células. E montar a sua lógica. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ok. Ficou, não ficou? Então agora teoricamente vai funcionar. Mas vocês viram que ele também colocou no total. Porque faz parte do campo. Como é que eu tiro esse total, Cisne? Eu venho aqui. Posiciono no total. Lá em cima vai habilitar as ferramentas de tabela dinâmica. Eu venho em design. Total geral. Então relembrando. Ferramenta de tabela dinâmica. Design. Total geral. E eu vou desabilitar. Tudo bem? Pronto. Não me importa o total. Porque eu quero analisar só os valores. Vamos fazer um teste agora. Eu vou vir aqui em dados de venda. Vou incluir mais um novo produto. Certo? Vou incluir agora aqui um outro produto. DoorFlex. Vou colocar uma região nova. Certo? Um valor. Ok. Vamos ver o que vai acontecer lá. Voltei. Vou dar um atualizar. Cliquei com o direito em qualquer lugar da tabela atualizar. E olha quem apareceu aqui. A região nova já com o ícone. De uma forma dinâmica. Ou seja, é colocar mais dinamismo ainda na tabela dinâmica que já é dinâmica. Você deixou uma formatação condicional dinâmica. Tudo bem? Então essa é a dica do vídeo de hoje. Só para complementar. Às vezes você não quer mostrar o valor. Você quer mostrar apenas o ícone. Então o que acontece? Eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou posicionar aqui onde eu montei o ícone. Vou lá em formatação condicional. Gerenciar regras. Está aqui a minha regra. Certo? Eu vou editar. Como aqui já está todas as células, nem vou me preocupar mais. Ele já vai brincar sozinho. De descer e colocar os ícones. Mas se eu quero só o ícone. Eu venho aqui. Mostrar somente ícone. Deixo habilitado. E dou um ok. Ok de novo. Olha que interessante. Ele ocultou o valor. Está lá dentro. Mas não está mostrando. Ele só mostrou o indicador. Eu posso centralizar a coluna. Se eu achar melhor. Enfim. O importante é. Mudou lá. Muda aqui. Incluiu lá. Incluiu aqui. O indicador já vem automaticamente. Muda ou inclui automaticamente. E só o ícone. Então você mescla o conceito de tabela dinâmica. Com o conceito de formatação condicional. Mas tudo de uma forma mecanizada e automática. Certo? Pratiquem. Realizem testes. Vejam como isso pode ajudar para deixar os seus painéis. Os seus relatórios mais dinâmicos ainda. Certo? E aí. Futuramente nós vamos gravar novos vídeos. Com mais dicas. De Excel avançado. Para vocês conseguirem otimizar cada vez mais o tempo. Tudo bem? Até a próxima. E muito obrigado.